Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Só uma chance Pensa muito mais Que os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe Não me deixe Que coisa mais linda, menino Que coisa mais linda, menino Que coisa mais linda doido Que coisa mais linda doido Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe Não me deixe aqui no chão Vem Goiânia, vem Vem, vem Vem da solidão Não me deixe Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão, não Faz barulho pra amanhã do Brasil Lá lá na prada Fred Fabrício Lá na prada